Fala pessoal, começando mais um vídeo, esse taxista vai meter um susto Fica tranquilo, irmão Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Eu te chamei o táxi aí, mano Caramba, traquei atrás, irmão Você trancou? Calma aí, calma aí Você tá trancado Meu Deus, esse sol, esse maluco Aí, irmão, tranquilo, mano Tô querendo lá na favela, lá em cima, tá ligado? Aquela favela lá de cima Do mosquito lá? Exatamente, mas é como levar lá? Demorou É, nós, cobra muito não, mano Tem pouco dinheiro, gente Começando mais um vídeo com vocês, mano Ah, eu sou taxista, eu tenho nada também Ah, tá ligado, mas taxista todo tem dinheiro, tô ligado isso aí, mano Ah, como assim, pô? Não é como assim, né, mano Não mexa esses dois, não, tio Ah, se tivesse dinheiro, eu também era morador da comunidade, pô Não, mas aqui só porque mora lá não tem dinheiro Tem gente que tem 38 carros, mora lá, pô Como assim, pô? Os caras gostam, né, mano De ver terra no nariz, tá ligado? E sei lá, morar na goteira, mano Os bagulho é meio louco, né, tio? Começando mais um vídeo com vocês aqui, mano Tá ligado aquele vídeo de sexta-feira? Que que é? Tem algum caminho que você prefere? Mano, foge, a gente não pode ser parado Que eu tô de máscara aqui, tá ligado, mano? Tranquilo, bota o cinto aí pra eu estar cinto Ainda mais sozinho, tá tudo quebrado Ih, alguém tá... Ah, não, é... Só vou atender o telefone que alguém tá me ligando Tempo aí, mano Ih, é o rei cabaço Fala aí, fala aí Tá me ouvindo? Tô, tô Aí, você tá aqui na favela, mané? Eu tô indo pra ele, tô indo pra ele Só tô tendo cato Irmão, aí Falando naquele bagulho lá Eu consegui um cachorro pra ti aqui, viado Consegui o quê? Consegui um cachorro aqui pra ti Um hot vider aqui, ó Eu duvido, mano Você conseguiu domar um hot vider? É, uai Tá aqui comigo aqui, viado Deixa aí, então, mano Pode crer, pode crer Tô te esperando aqui, vai, vai Já tô chegando aí Demorou O cara conseguiu domar um cachorro, mano Deixa aquele like Inscreve no canal Ativa o sininho Hoje a gente vai fazer um negócio diferente A gente vai tentar roubar uma casa, mano Tem um sistema novo aí de roubar casa, tá ligado? Então a gente vai tentar Se souber de algum atalho aí, mano Só me falar, beleza? Mano, você é tu pet Você tá no caminho certo aí, mano Onde você chegar, a gente vai chegar, não vai? O importante é chegar Exatamente, mano O importante é não ser parado por uns carinha aí, né? Qualquer coisa, mano Você tá com pressa e o motor tá no tábua, tá ligado? Seu freio tá falhando Te deram um carro ruim, mano Mas eu quero chegar vivo, mano Não vai me jogar demais Não, não, tranquilo Enquanto que o freio não fale de verdade Exatamente, mano Cuidado aí Vambora, mano Será que vai dar certo, velho? Vamos ver A gente vai fazer pra planejar qual casa a gente vai pegar E aí a gente vai invadir lá, mano A casa, velho Vamos ver, vamos ver Vamos chegar na favela lá pra decidir isso aí Ele vê esse cachorro aí Caralho, mano Quinhentos contos já, velho? Cê é louco, mano Nossa Aê, mano Deixa ele ir no Zé Garapa aí na frente aí, mano Pode ir, não pode ir Quero ver o cachorro, mano Quero ver o cachorro Quanto é aqui? Qual que é a sua conta pra te passar o dinheiro? É 748 748, velho, mano Calma aí Isso aí Chegou pro seu dinheiro aí, mano? Chegou, chegou Valeu, valeu Muito obrigado aí, mano Bom trabalho Valeu, valeu, valeu Bom trabalho Caralho, nem vi o osso do cara ali, mano Quem é esse palhaço daqui já? Fala, é Cê é do morro aí? Tem a sua, mano Que que é, mano? Tá lavando, hein? Depende da quantidade que cê tem aí, né? 81 mil Vixe, mano Isso aí agora vai tá ruim, velho Tem que esperar os moleque aí, velho Acho que eles tão ali na cidade Já devem estar voltando aí, velho Cê é a sua hora demora, velho? Acho que não Espera umas 4 horinhas aí Que eles aparecem aí Caralho, 4 horinhas? Não é, mano Você volta dentro do carro aí, tio Ai, fudeu, hein, caralho Volta aí depois então, mano Daqui um tempinho aí Se os caras aparecerem Pode parar, mano Valeu, valeu, valeu Valeu, de ouvir nós Ué, cadê o cara, mano? Sumiu, mano Deixou aqui na minha casa aqui Já volto com vocês, mano O cara sumiu do nada Quero ver o cachorro, mano Aquele fogo que pegou Calma aí Ué, agora ele volta Você tá onde? Eu tô aqui na favela Ah, eu passo por mim, viado Eu tô aqui no meio da rua Se me apaixer um pouco da favela Que vai que tem pêmio, tá ligado? Tô aqui na rua, só vim aqui Valeu, valeu Eu tô aqui, Nuzé Aí, Nuzé Espera aí, eu vou aí então Come aí Vira um pouco aí Você que é doido, mano? Meu Deus do céu Que invento esse bicho tá fazendo, velho? E aí? Que porra é essa, velho? Solta esse cachorro Quer que curtiu? É, mano, eu vou te valer aí, meu parceiro O cachorro tem que andar na rua, mano Você tá carregando no colo É, ué, mas só pra te trazer aqui Senão ele não... Ainda tô mexicando ele, tá ligado? Solta ele aí, solta ele aí Solta o bicho, mano Deixa o bicho caminhar com o pé dele, velho Eu acho que ele gostou muito WTF? Solta o bicho Eu acho que ele gostou muito Cara, o bicho dele é pesadão Você vai ficar carregando pra lá e pra cá, velho Eu acho que eu tenho que ficar carregando Parece que grudou aqui em mim Com os pé boni, tá ligado? Que porra é essa, mano? Essa imagem tá estranha pra caralho, cara Mas não tá fazendo nada não, tio O táxi tá ali, mano Tava ali agora Tô pensando em ir lá fazer aquele bagulho novo aí, mano Sei lá, a gente tentar roubar uma casa aí, tá ligado? Então, mas cê sabe como é que faz? Pior que não, mano Mas ó, vamos pensar aqui pela lógica aqui É... Pra gente roubar uma casa A gente precisa de uma chave Pra entrar Se a gente não tem a chave, a gente arromba Então, mas cê pique, talvez O correto é a gente ir na casa que a gente quer pegar, tá ligado? Entrar E dar uma verificada, velho Tá ligado? Aham, vamos procurar uma casa aí Vamos morder aí, mano Tira essa porra aí Caralho, os cachorros, velho O que você vai fazer? Você vai pegar um carro lá A gente vai de táxi até lá na garagem? É, vamos com roupa normal, né? É, melhor, né, mano? Vou ter que ir na loja de roupa ali Porque eu ainda tô com um colete aqui por baixo da roupa Mas preciso deixar ele por cima da roupa, tá ligado? Nossa, cê vai de colete pra cidade, mano? É, mas não tem como eu tirar esse colete Parece que o colete grudou em mim Tá louco, pode dar a roupa, mano A prefeitura fala que tem que ficar por cima mesmo, viado Ué, mas vê aí Tem como tirar o colete? É obrigado a ficar usando essa porra? É, né? Fazer o quê? Eu vou falar que é de airsoft Essa porra daí Será que é da cadeia? Ah, fala que... Sei lá, fala que é colete de... De hipster Algumas coisas assim, tá ligado? Aham Fala aí que é de velcro Sei lá, vai lá, vai lá, vai lá Bota o colete lá, então Caralho, viado Não precisa de mim, não Dá um jeito desse cachorro aí, velho O cachorro não discorda do cara, velho Ah, caralho Pô, esse cara tá aqui de novo, mano Pô, ele saiu, voltou, mano Cê é louco, velho Mano, vai demorar um tempo aí, velho Volta depois aí, mano Dá uma voltadinha depois aí, mano O cachorro dormiu Ué, dormiu? Como é que é o negócio? Tem que ver o dia aí Não lembro se é louco Já acabou, mano Cê já venceu o seu, mano Cê pagou tem mais de uma semana, velho Até passou um pouco É, mas como cê sabe, cara Ué, cê acha que eu não lembro da sua cara, não, mano? Quem que eu sou, então? Ué, cê é, velho Cê sempre tá aqui, eu tô ligado, velho Cê é morador daqui Cê tem que tá pagando o aluguel, velho É, cara, eu sempre deixo em dia Exatamente, aí tem que renovar, né, mano Temos que desenrolar essa grana aí, porra Tá comigo aqui, mãe Então, eu já não sei como é que você vai fazer isso aí, tá ligado? Dá um salve aí com os cards veem na quebrada Faz o seguinte, então, mano Depois cê volta aí e paga esse negócio aí rapidão, tá ligado? Pode pôr Dá um salve aí com os cards veem De boa, de boa, vai lá, vai lá Valeu Caralho Deixou um colete aqui, barromendo aqui Ali na... Deixou o cachorro dormindo ali, né? É, pô, não tem problema não? Cadê, cadê? Você acha o montaxi? Deixa eu chamar aqui Eu vou ter que ir lá trocar de roupa Nossa, mano, cê vai dar errado Cê tá ligado com esse colete aí, né, velho? Calma aí Vai dar muito ruim, calma aí Nossa, o cara tá de coletão, mano É meu pai, é isso, velho O cara bota o colete e não consegue tirar Agora ele é obrigado a usar o colete, mano Porra, cada... Porra, cada ideia é idiota, mano Meu Deus do céu, velho Vamos entrar aqui Vou fazer o seguinte Vou dar um corte e já vai direto lá pro local E achar uma casa Demorou tão, já volto Tá, bora, bora lá Vai na loja de roupa Tem uma loja de roupa, né? Ixi, tá dando ruim na frente ali já Deixa logo na loja de roupa Muita polícia, velho Calma, calma, calma Senão vermelho, mano Dá Tá ré, tá ré Tá louco, tio Um monte de polícia aqui O cara vai meter essa, velho Pé, se tá dando enquadrado É alguém ali, mano Uhum Ó, outro prêmio correndo aí a todo Deixa a arma cair no chão Ixi, tem rocanha porra toda Tá, puta Tem de polícia, mano Nossa, velho Caralho, tem de polícia ali, velho Céu, louco, velho Vai ser difícil isso aí, hein Primeiro a gente vai verificar Se vai estar desarmado mesmo Tá de boa Hum, vou lançar aqui Ah, eu vou dar uma dica, mano Eu acho que a gente deveria ir lá pra Pra aquelas casas lá de cima, tá ligado? Aquelas casas que tem O pessoal tem dinheiro? Sim, sim Bora lá Eu acho que é lá, mano Aí lá a gente dá uma olhada Qual é a casa Acho que a gente vai conseguir Entrar na casa de outras pessoas, mano O pessoal comprou a casa mesmo, tá ligado? Pra roubar, velho Agora eu não sei o que a gente vai roubar lá dentro Isso aí é novo Eu nunca testei antes Deixa ele lá Deixa ele lá trocar a roupa lá A gente espera aqui, tio Vamos só observar Ó, a polícia passou Só observando só, mano Ela tá passando aí Tá passando aqui Passa lá Todo lugar que ela passa Ela passou, mano Tá, enquanto você tava se enfeitiçando ali, mano Eu consegui conversar com o cara ali Ele tem informação de como a gente arruma a casa Você quer pegar com ele Você quer descobrir como é que é o negócio? Mas como que a gente vai saber se o que tá falando é verdade? Aí é que tá Aí é a parada da informação Ou ele pode informar Ou ele pode desinformar totalmente, velho Ele tá indo no pier, mano Você que sabe A gente chega lá como a gente não quer nada, tá ligado? Pergunta pro cara Como é que faz essa parada aí, mano? É que tem gente querendo invadir minha casa, tá ligado? Pra me saber se proteger Vou pegar aquele mão blindado lá, tá ligado? Vou pegar aquele mão blindado Ah, de boa, de boa, de boa Fala, fala Vamos falar, tá ligado? Que a gente tem em casa e tá querendo se proteger Pra não ser roubado, tá ligado? Isso, boa, menina Ah, lógico, mano Pra não cair na telha assim, né? Lógico que ele não vai acreditar Mas eu já tenho meu álibi, tá ligado? Aham Caralho, esses caras tão ali ainda, mano Não tá não, pô A vontade de dar um trabalho pra eles ali, mano A última vez tinha umas 30 cabeças ali Eu falei que meu carro foi roubado Eu nem tinha um carro, tá ligado? Saiu todo mundo ali atrás do meu carro Bora, bora, bora Ó, tem PM, tá ligado? Mas aí qualquer coisa é só baixar o vidro, saca? Tá, 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 tá Você já tá ligado Você tem certeza que eles vão te parar, né, mano? Isso aqui Mas é só baixar o vidro já antes, tá ligado? Que a pessoa já se acalma Mas já deixa baixar, tu não quer, não? Porque esse vidro da frente já tá... Muito visível Cadê? Bora lá, bora lá No pier, no pier Será que a gente sem masturro da bióxia, hein, mano? Acho que não, mano A gente só tá querendo informação aí, de boa Pra não ser roubado Agora é achar esse cara, né, mano? Se ele tá aqui mesmo Uhum Botei lá no final, lá No outro Porra, o cara já deu a dica, mano De graça Nossa, mano O cara quebrou ali, hein O cara é... Nossa Ele já comprou um lockpick lá, então? E é uma lockpick pra entrar na casa dos caras, velho? Será? Acho que é, hein, mano? Então foi embaixo de nós Tá, acho que a partir de agora Qualquer casa dessa aqui dá pra gente entrar Calma, mano Sem bater Qualquer casa dessa aqui dá pra gente entrar, mano Vamos dar uma passagem devagarzinho Uma que você acha que vai... Tá ligado? Vai render alguma coisa, velho Pô, essa aqui é muito boa pra nós, hein, velho Essa aqui mesmo, hein? Qual? Essa da direita aqui Porque tá bem protegida Cheio de negócio em volta Aham Será que tem carro em bolsa, porra? Mas aí que tá Calma aí Vamos deixar... Vamos deixar o carro em algum lugar, velho E a gente não vai entrar direto nessa casa assim de dia, né, velho Aham Mãe, calma aí, ó Vamos tentar olhar de cima Vamos olhar ali de cima De binóculo, não dá, não? Aqui Peraí, peraí, peraí Ó, essa casa aqui, ó Tem interligação com essa, ó Pior, pior, pior Dá pra gente subir no muro em cima da casa E ficar olhando de binóculo, não? É o seguinte Vou parar aqui mesmo, aqui, ó Safe Não dá pior, não Vamos descer aqui A gente sobe ali em cima, ali, primeira Bora, bora, bora Finge que a gente tá querendo qualquer coisa A gente tá querendo comprar casa O cara consegue subir isso aqui, mano Aí, aí, aí Nossa, é casarão, hein, mano Casarão ali Calma aí, calma aí É muito casarão ali, velho Caralho, tem só um não, viado Nossa, olha o seu casarão, mano Olha aí, ó É aquela casa ali que a gente vai querer pegar Mas aqui fica ruim de ver, mano Daqui dá pra ver já, ó É aquela casa ali Então Olha lá, com piscina e tudo, velho Calma aí, vou pegar o binóculo Pegar o binóculo Sim, sim Tem uma entradinha ali Bem protegida Hum, interessante, hein A gente pode entrar Agora o melhor lugar pra entrar mesmo Pode ser pela casa do vizinho aqui, né Da direita, né Então Pra não ter que entrar pela porta da frente, saca? Exatamente Entra pro fundo da casa do vizinho A gente consegue A gente consegue aqui A mureta ali da casa do vizinho é muito grande, saca? Tá, tá A gente consegue ir ali O que a gente pode fazer também é dar limpa Depois que entrar Dar limpa por fora Limpar pra não tomar distraído Vai limpando Nessa a porta e entra, mano Aí lá dentro a gente vai ter que roubar algumas coisas Que eu tô ligado, né Tipo Notebook É Dinheiro e os caramba, velho Nossa, tem um bagulho, mano Com uma luva, viu Não, lógico Tem que vir de luva, mano Pra não deixar digital, tá ligado? Vamos tentar fazer o seguinte Olhar por baixo ali Por baixo da casa Pra ver se tem como a gente fugir por lá Cheguei Vamos lá, vamos lá Corre Vamos olhar, vamos olhar É, galera Se a gente roubar A gente tem que analisar o local, né, mano Tá de dia ainda A gente aproveita Nossa, aqui dá pra se descer aqui Mano, eu acho que aqui não é um local safe, hein, mano Ok, ok Mas eu tenho uma perna boa, mano Eu aguento Aqui eu aguento, aqui eu aguento Ah, dá licença, tio João Cadê? Beleza, tá tranquilo Nada, tio Eu caí não, mano Cê é louco Bora Tá, ali é fácil A gente vai entrar por aqui, ó A gente já determinou Que a gente vai entrar por essa casa De boa, de boa Essa casa aqui tá safe Ó, já tá marcado, né Cê sabe onde que a gente tem que vir, né Mas já tô ligado Se a gente passa pelo mesmo caminho Aí Ah, aqui a estrada É onde que quer de corta Olha só, mano Melhor ainda, hein Mas é melhor parar aqui fora, né, mano Deixa eu cruzar uma por aqui Pra eu poder abrir a porta Senão vai dar pior Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá, aqui tem pouco tempo Já tá ficando noite, mano Bora, bora, bora Sim, mano A gente vai invadir umas casas daqui a pouco, mano Se prepara aí já, hein Qual é, qual é, beleza Então, é... Vocês vão demorar muito aí? Como é que vai ser aí? Não, já vai A gente já vai só dar a última olhada Já vai voltar Esperar dar a noite A gente vai invadir a casa aqui pra pegar, mano Faz o seguinte, faz o seguinte Faz o seguinte, faz o seguinte Já que você tá por aí Compra o lockpick aí Tá, lockpick, tá É, lockpick e masterpick Compra os dois, lá Beleza, beleza Vou lá pra favela Tem um cara lá na favela Lá, já falei pra ele Comprar o lockpick já Pra dar adiantado Mano, esse muro aqui é alto, hein Digo, alibo Rapaz, murinho alto, hein Dá pra pular aqui, não Será que dá? Esse bagulho vai chegar aqui, ó Calma aí, cuidado aí Não sei se é, gente Tá louco, tá louco Dá por ali, não Calma Ali é onde que a gente vai entrar, tá ligado? A gente vai entrar por ali Tá, agora é o seguinte É só assim, antes de ficar de noite Tô roubando, pá Na hora da saída A gente desconfia que tem polícia Pra qual lado a gente corre? Pra esse lado aqui, tá vendo? Aqui, ó Aqui a gente pode vir, virar à direita E quebrar aqui, ó E sair correndo, ó Quer ver? Fazer uma simulação Sai correndo Sai correndo por aqui, ó Vem, 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 vem Vem pro lado, mano Agora o que que a gente faz? Já desce aqui, ó Não dá? Dá? Dá pra descer, dá pra descer, hein Dá, dá, dá Dá pra descer de boa A gente já se esconde ali naquela resort Pode ser, ó Até na montanha, dentro dos matos Alguma coisa que vai tá de noite, né? Sim, sim Pode crer, pode crer Vambora então Vambora, vambora Vai ficar de noite já, velho Vambora Seis horas já Já é noite, né? Vambora Vambora, guys Nossa, é agora, mano Tem tudo pra dar errado, mano Vai, vambora, vambora Mentira, não vai dar errado, não Vai dar certo Qual não é? Tem planejamento e estrutura suficiente Pra fazer a situação do procedimento Nunca dá errado Sempre dá certo, tá ligado? Esse é o proceder de quem, ó lá Não, parece que tem muita polícia aqui na rota Da gente chegar na favela, velho É, então Fica esperto aí, mano Tem muita polícia mesmo, velho Por isso que a gente já pegou uma casa bem longe Pra gente invadir, mano Já ficou lockpick na mão Tomara que aquela casa ali Seja trancada E a gente consiga usar lockpick nela, velho Não é, velho Senão fudeu, mano Não tem que achar outra Nossa, é de noite ainda, mano Vambora, guys Eu acho que eu vou falar Você aqui na loja de roupa Que você já coloca uma luva, tá ligado? De boa, de boa Na real tem em casa a luva, mano Você tem roupa em casa já? Eu já tenho a roupa Eu tenho Apropriado Já tenho luva Tenho tudo já O problema é a gente passar lá, né, mano? Lá na favela, né? Não, agora a gente pode ir pra favela normal Que se a polícia parar Não tem nada mesmo, tá ligado? Não, eu tô de colete, né? Não, ele voa Ixi, mano Mas aí de um jeito ou de outro Você vai entrando na favela, vai não? Será que é direto daqui pra lá? Não, a princípio O outro ia trazer o lockpick aí, tá ligado? Não, mas a gente vai desarmado sem nada? Ué? De mão limpa a gente vai entrar na casa dos caras? É, vai na surdina Qualquer coisa a gente nocauteia com a mão mesmo, mano Pode, é, você que sabe, mano Mas você sabe, né? Você sabe nocautear, sabe nocautear? Não, eu tô ligado Eu já tenho UFC 7 anos na minha vida, né? Já fui bicampeão mundial e jiu-jitsu e capoeiro Mas o negócio é o seguinte Se a polícia aparecer estabilizada Tem que se render Não tem que fazer, não, velho Não tem nada pra se defender Vambora Cara, a gente vai se aprontar Assim que o cara chegar A gente vai invadir a casa, demorou? Então eu já vou fazer aquele cortezinho pra vocês, maroto Mas já bora Vambora, vambora, vambora Sem erro, sem erro Sai de trás Vambora, vambora Sossegue, sossegue Chegando lá perto a gente coloca a máscara De boa, de boa Ó, lembra Se a polícia vinha no meio do caminho Você vaza Sei que tá com as paradas aí Tá ligado, tá ligado Meu Deus, não sei Aí, gás, tá de noite, mano Nossa, isso aqui vai dar certo, velho Tenho quase certeza que não, mano Pior que a gente nunca tentou antes, né, velho A gente vai aproveitar que tá de noite Vai estar todo mundo dormindo Aí, vira aí Ele tá com uma mastermind Masterpeak e uma walkpeak, mano A gente vai testar a masterpeak primeiro? Masterpeak é melhor, né, mano? É, a gente testa a masterpeak, mano Você quer que eu arromba a parada ou você vai? Pode arrombar, pode arrombar De boa, de boa Aqui, aqui que a gente vai entrar Aqui nessa casa aqui que a gente vai entrar Tá, calmo, calmo Calma isso Ó, a gente vai parar aqui Segue nóis Bota a máscara Botando a máscarazinha aqui Bora Bora, 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 bora Cadê, cadê, cadê? Passa, passa a masterpeak aqui Passa aqui, passa aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Master, né? Isso, isso Passa aqui E fica a walkpeak na mão Boa, boa Bora, 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 bora Fica muito tempo parado, não Cuidado, cuidado Cuidado aí Cuchichando, cuchichando Vamos passar pelo cantinho aqui, mano Safe por enquanto Daqui a gente roda Daqui a gente vai ali pra mureta ali, ó Não tem nada Aquela muretinha, vai, vai, vai Safe, safe Que ele dá a volta pra direita Pra limpar lá, logo Pode ser, pode ser Parece que não tem câmera, tá? Tá, eu também tô olhando Não tem câmera, não essa casa, hein? Mas é a janela mesmo Tá, tá, tá Vai, vai, vai Por cima, porra Passa por baixo aqui, tio Tá limpo, hein Tá limpo aqui Pela parte de fora Tá limpo aqui também O corredor aqui da direita, hein? Aqui tá safe Tá limpo, tá limpo Tudo de boa Que tá apagado, tá de boa Bora, bora, bora Fica tranquilo Vou achar a casa Só achar a porta Cadê essa porta aqui? Aonde que a gente pega? Que a gente é aqui Mano, eu acho que não é aquelas Que a gente consiga comprar, não? Acho que esse que não Acho que é Será, mano? Acho que essa casa não é Acho que é só Acho que é só as que a gente Consegui comprar, né? Vê aí, vê se consegue ir Será? E agora, como é que a gente vai arrombar isso aqui? E essa casa aqui a gente não consegue não Mas ali, do lado ali A gente consegue, hein, viado Será, mano? Eu tô olhando ali Isso aqui no GPS aqui Essa casa não dá pra invadir, mano? Acho que não, mano Então qual que é a casa que dá? Não, tem uma do lado É de cima aqui Então vamos logo, mano Tem que aproveitar que a noite Meu Deus A gente planeja uma casa Vai ter que ir pra outra, velho Nossa, olha como é que tá fazendo Calma, calma, tudo apagado Calma, calma, tudo apagado Calma, cara Tá aceso Vou rodear ali fora Vou passar, vou passar, hein Vai, vai, vai Será que aqui vai dar? Aqui vai dar? Tenta aí, tenta aí Calma, calma Tá, aí é a parada, mano Será que é como é que é aqui? É só usar? Tenta abrir seus bolsos aí, tá ligado? Tenta usar ele aí Não tá dando pra usar, não Puta que pariu Porra, eu usei, eu usei Eu usei Usou? Vamos lá, mas agora Deixa eu ver se dá pra entrar Nossa, não dá pra entrar Eu usei aqui, velho Deixa eu ver, deixa eu usar Deixa eu usar a lockpick também Nossa, mano Será que é mesmo? Será que não é outro tipo de casa, não? Mano Eu usei também a lock e nada Ué, mano Como assim, velho? Mano, só dá pra comprar Como assim, mano? Ah, mas Será que não é só com casa Que já foi comprada, não? Será? Mas onde vai ter casa já comprada? Não é mesmo Favel Pô, por que que não foi, mano? A gente usou as paradas certinho, velho Bom, vambora Se for pra seguir a lógica Essa casa dá pra gente entrar, mano Essa que eu marquei, mano Vambora, vamos testar Vambora Vamos fazer um negócio aqui Essa aqui, né? Pera aí Ali atrás, Alisson Deixa eu parar o carro aqui É, eu tô parado aqui Vou botar Vambora, vambora Cadê? Passa um aí Passa um aí Vamos ver se a gente vai conseguir agora, guys Nossa, vou aproveitar que o pessoal tá indo pra escola Tá ligado? Conseguiu, conseguiu Agora Aproveito que o pessoal foi pra escola e foi trabalhar Será que é aqui? Será que é aqui? Vou rodar, vou rodar aqui Tentei botar pra entrar Mas acho que não foi, não Tem morador ali Acho que essa casa não dá Essa casa não dá, não, viado Vamos tentar aqui, calma aí Ó, tô vendo aqui Calma aí, acho que não é aqui a entrada dela, não, viado Pô, se não é aqui que é broma Já foi, vambora Puta merda Quebrou ali na fechadura, mano Meu Deus, tem que saber a entrada dessa casa, tio Casaram, não tem ninguém dentro, pá Bora, bora, bora É aqui, ó Entrada dela aí, ó É aqui mesmo Nossa, tá falando que tem que comprar, mano Peraí, deixa eu tentar um bagulho aqui Não Só tem uma lockpick aqui, mano Se a gente errar essa, já era, velho É, velho Mano, não tem como nem saber como é um bagulho aí, não Nenhuma informação, não, velho Cara, tentou achar informação nenhuma, mano A gente não pode ficar Última casa a gente vai tentar Vamos lá, vamos lá Marquei uma casa aqui, velho Se der, deu Se não der Ninguém que tem uma casa comprada, né? Então, a gente vai numa casa que já foi comprada, tá ligado? Uhum Vambora, vambora Tá, vamos nessa marcação, guys Mano, é difícil, cara A gente quer fazer uma parada, mas a gente não sabe como é que é, tio Tem que descobrir, mano É assim, velho Ninguém tá vendo a info Depois também, velho É essa daí, mano É, mas tem que ser essa daí, velho Deixa o carro paradão aí Ninguém vê Pá Calma Aí, tem que ser rápido, tem que ser rápido Vambora, vambora Vai, 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 vai Olha aí Olha aqui Olhar em volta aqui Não vou olhar aqui, então Não é aqui, não Não é aqui, não É lá na frente, mesmo Não, aqui, aqui É o que? Não é aqui, a porta? Pode ser que seja aqui, pô Mas se alguém comprou, não aparece, tá ligado? Pra gente Vou tentar, mano Vou tentar, tio Nada, velho Nada, mano Caralho, mano Não faço ideia, velho Vai a gente ir, mano Não sei o que é Mas é que esse bagulho tá funcionando, velho Os caras tá falando aqui Dá pra entrar, mas Porra, ninguém Caralho, de novo Vai perder um monte de coisa, velho A gente conseguiu entrar ali numa casa Vambora, vambora Dá mole, não Tá usando a lockpick, mas não entra, velho Será que não tem nada a mais lá pra comprar, velho? Mano, eu não percebi ação Vamos passar lá naquele lugar onde que vende os negócios Tirar a máscara Passa numa ammunition, não, velho? Vou passar numa ammunition, velho É, passa lá na ammunition A gente vai passar onde que compra aquele negócio Se vê qualquer coisa diferente lá, você dá um toque Fala, pessoal Voltando aqui É o seguinte, mano Agora a gente descobriu como é que faz, tá ligado? Um cara aqui da favela Ele sabe como é que é, mano Aí a gente tinha que entrar na parte de trás Tem um carro chegando aí Tinha que entrar na parte de trás Já, já eu explico Vamos ver O cara tá ali, mano Não sei quem é Ô, irmão, tudo bom? De boa Então, é... Queria conversar com vocês Aí tem um lugar mais reservado Pra gente trocar uma ideia rapidinho Cara, no momento só tem eu aqui Tá de boa se eu quiser falar com alguém? Tá de boa, tá de boa Qualquer coisa eu anoto seu nome? De boa, de boa Pode deixar o carro aí, cheguei Fala aí, fala aí Fica aqui, já tá... Então, irmão, tudo bom? Primeiramente aí Boa noite Boa noite, boa noite Então, eu vim aqui Tá meio corrido a situação Por isso que eu até vim sozinho A gente tá recebendo um monte de coisa Eu falo em nome do cartel do norte De boa, de boa Eu sou o novo dono do cartel Porque a gente recebeu uma proposta Recentemente De tá prolongando nossos negócios E expandindo também na área da Colômbia Né? Entendi A gente não pôde negar essa proposta incrível aí E aí a gente acabou tendo que aceitar Muitos dos nossos foram pra Colômbia E precisavam de um cara pra estar assumindo a liderança Tanto do cartel quanto da Shibuya Eu sou o novo dono Eu sou o novo dono aqui Preferi vir aqui na favela pra estar conversando com vocês Pra explicar como é que vai funcionar as coisas E a gente tá fazendo algumas alterações Ah, tá tranquilo Porque dessa situação não é eu que cuido, né? É o outro rapaz aí Mas você tem número pra estar... Tem, tem Eu posso te mandar um descartável aqui Deixa eu anotar aqui, calma Anota aí E aí a gente troca uma ideia mais tarde Não sei se o seu chefe vai estar por aí Eu chamo o meu pessoal pra estar vindo aqui Pra gente estar esclarecendo certinho Como é que vai funcionar essa... Essa é uma hierarquia nossa aí A nossa parceria Mas eu adianto que a gente não vai mudar muita coisa, sabe? O farm que a gente vai trazer pra vocês Vai ser o mesmo, encomenda a mesma coisa O que a gente vai focar agora é mudar a DIP Tá dando uma atualizada nas coisas Claro, o nosso problema é a demora Os caras demoravam muito pra trazer os negócios Não, isso aí eu entendo, né? Porque o que acontece Recentemente aí a polícia tava embaçando Muito, eu acho que até o senhor entende Sim, sim A polícia enchendo o saco, né? Onde a gente mora Mas agora você pode ficar tranquilo Que a nossa produção tá mais rápida Tranquilo Nossa produção Assim que o pessoal entrar O Best Face dá um toque no celular Eu dei o mesmo Beleza Então você volta aí Você manda uma mensagem aí Que eu apareço por aqui, fechou? Tranquilo, valeu Beleza, foi um prazer aí, viu? Prazer Agora eles tem um novo dono lá O cara lá O cartel, mano É os caras que trazem as mercadorias, tá ligado? Nossa, mano Deixa o cara ir embora, mano Eu vou ficar ali só na moita Só esperando se vai aparecer alguém aqui, tio Chegou Chegou o que ali Chegou o que ali O cara não vê, mano O cara não vê Quando chegar na surtina A gente já botava na cara dele já Botava na cara dele, tio Pra ver quem é, tá ligado? Tira o capacete Tira o capacete Tira o capacete Capacete Que que é Caramba Vê Vê o preço da pistola aí Preço de pistola Isso é o que? Que que você quer, tio Não tem pistola aqui, não Ué, anunciaram na Jeep aí Que tava vendendo a pistola aqui O cara acabou de levar a última, mano Acabou de levar a última, velho Você viesse uns 5 minutos atrás aí Ah, beleza, beleza Você ainda quer levar uma K, não? Quanto que fica a K? Pra você, 250 250? É 0,240 eu compro Caralho, eu vou ter que entrar em contato aqui com o pessoal Pra saber se pode, mano Que esse valor, velho Vem quantas balas? Vai ver com 200, mano 200 Eu vou perguntar aos caras aqui se pode, mano Vai, 250, né? Vou querer uma aí, então Calma aí, calma aí Dá um toque Espera aí um tempinho aí Deixa eu ver uma parada aqui Que eu não sei nem se dá pra vender a K, mano Pros caras assim Falaram que podia Agora eu não sei se é verdade ou não, velho Isso que eu não sei Faz o seguinte, irmão Volto daqui uns 10 minutinhos aí Só pra eu tentar entrar em contato com os caras aí Beleza, mas tem uma Um pouco menor do que a K Tipo uma Zig Zaw, hein? Então, aí eu tenho que perguntar aos caras Que eu não sei o valor corretinho, tá ligado? Beleza Aí eu vou entrar em contato Daqui uns 10 minutos e você volta aí Ok, ok Valeu aí Pô, aí quebra, hein, mano Eu não sei Passe, pode ou não Aí é osso Tá ficando um dia, mano Vamos ver Fala aí, irmão Tá precisando do que aí, irmão? Opa Tão vendendo a casa aí? Tão vendendo Só tem uma casa disponível aí Tem que aproveitar, mano Claro, claro Vim aqui pra isso Cara, você fala peidando, mano Como é que é a parada aí? Eu vim pra isso mesmo Pode crer, pode crer Mas você já sabe como é que é o procedimento? Colocaram pra comprar casa? Sim, mais ou menos É, uma porra retada na cabeça Uma na perna Pra ver se aguenta E uma verificação Correto? Ô Eu sofreu um pequeno assílio Porque eu não tô sangrando Porque eu tô bem cagado Não, não Pode crer A gente já pula essa etapa aí A gente só vai te dar uma revistada em você E no seu carro aí Pode crer Vira de costas Claro, claro, claro Botar a arma nas costas Não é policial não, né, mano? Você tem cara, hein, velho Não, não, não Você tem cara, hein, mano Não, imagina Roupa, kit Frutinha Leite Você é entregador? Mano, de leite As paradas assim? Mano, eu faço de tudo, cara Você faz de tudo Deixa eu ver essa porta-malas O que você tem aqui atrás, hein, mano Não tem nada demais aqui, não, né Não vou achar nada demais aqui, não, né Não, não Se eu achar alguma coisa demais aqui Vai ter alguma coisa a mais aqui O que tem aqui dentro? Só garrafa de leite e leite De burra Isso aí mesmo Garrafa de leite e leite Tá safe Garrafa de leite Leite e uma pistola direto Mas tá tranquila Não, não tem nada, não Não tem pistola, não Vai de crédito Dá nada revistado Pra saber se você é você mesmo Qual que é o seu nome? Steve Rodrigues Calma aí Deixa eu ver quem é o cara aí Só um segundo Olha o cara da arma, mano Não vai dar pra me vender pra ele Pada, tira o fogo Não é pra vender, velho Consegui a resposta lá? Consegui, mano A parada é assim Eu posso até te vender Só que o pessoal do morro Não tá querendo vender por agora Tá ligado? Essas armas pesadas Tá ligado, tá ligado Aí as pequenas A gente acabou de recomendar Mais de 50, mano Comendou umas 50 já Aí chega daqui Umas 3, 4 horas depois aí, mano Beleza, beleza Aí a gente vai ter aí, tá ligado? Tá ok, tá ok Valeu, valeu Deixa eu ver só o que o rapaz tá querendo aqui Valeu Fala aí, irmão Que tá precisando? Tô querendo lavar um dinheiro aí A gente tá lavar aí Tem não, tem não Tem não, mano Por agora não, velho Somente eu aqui no momento, tá ligado? Vai ter uma casa aí, irmão Pra comprar O cara acho que vai comprar Ah, eu já tenho uma ali em cima Ah, pode crer então Valeu, irmão Boa noite aí Pode lá, pode lá Vai lá, vai lá, vai lá Boa noite Tá 10 da manhã, velho Boa noite Qual que é o seu nome, irmão? Steven Rodrigues Steve? Você é um Steve, irmão? Steven Steven Steven, né, mano? Você falou que você é Steve, velho Não Não é que se louco não, hein, mano Você não é policial mesmo, não Steven Rodrigues Não, não Se quiser ver Qual que é a sua idade, irmão? É... 21 É? Que é, mano Você tá pensando muito, velho É 21 21, mora onde, irmão? Eu moro lá Lá em Paleto Lá em Paleto, né, mano Quanto que é 10x10? 100 E 100x100? 1000 Caralho É desse pessoal que a gente tem aqui, mano É pessoal burro Tá de boa, mano A parada é o seguinte A casa que a gente tá querendo Eu te vender Deixa eu ver aqui no mapa É mais pra frente Vem cá, chega aqui 100x100 é 1000 É foda 100x100 é 10.000, porra Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Que que é, irmão? Tem não, tem não, tem não Tem nada Tem mercadoria não Tem mercadoria não Já, então Vale, vale A casa é essa daqui, mano Ó Não, essa não Essa aqui Chega aqui Só tem um só, mano O cara chegou aí, velho Mas dependendo Vocês dois aí Vão ter que dar um jeito Morar juntinho Sei lá Não, foi isso que o cara comprar De boa, de boa Essa casa aqui, mano Já tem ali Já tem a parabólica Em cima, tá ligado? Você tem segurança 24 horas aí De sua E de eternamente sua Tá ligado? Tem que renovar Toda semana O valor Você vai dar Pagar aqui na hora Aqui 30 pau Mas tem uma taxa De 15.000, tá ligado? Você tem que me repassar Tá tranquilo? Sim Você tem o dinheiro? É... Então... Não Aí você tá metendo louco Tomando meu tempo aí, mano Caralho Você não tem dinheiro Calma aí, irmão Calma aí, calma aí Eu consigo Eu consigo Eu consigo Bem rapidinho Fala aí Eu consigo Eu consigo Bem rapidinho O cara ali Não tem dinheiro não Vai querer comprar a casa? Pô, eu não tenho dinheiro também não Tá só quem sabe Vai lá, vai, vai Vai lá, vai Pô, bando de palhaço Eu vou dar uma coronhada, mano Pô, sério, mano Você vem fazer esse monte de coisa E não tem dinheiro, velho? Eu consigo Rapidinho É muito Como que você vai buscar rapidinho? O que você tem que fazer pra pegar esse dinheiro rapidinho? É só Tenho que entregar aqueles leite que tá ali só E quanto é que você tem aí agora? Eu tenho... Seis mil Não Você tá de brincadeira comigo, né? Vai lá, mano Antes que eu perco a cabeça, vai Tô vendo um monte de gente lá na frente lá Já não sei o que que é Que monte de gente lá? Parece um monte de gente lá na frente, não é? Um cara parado, ó Tem um, dois Vou dar só um tiro pra cima Só um tiro pra cima Vou saber quem é que tá lá, tio Ó, ó Saiu correndo já, ó Agora eles vêm pra cá Vêm pra cá É isso aí, velho Fica parado a entrada da favela, vai O que é, irmão? Opa Bom dia Não sei o que é parado a entrada da favela assim não, velho Você é louco, pô Eu falei com o cara ali fora Ele falou pra gente entrar É, então Mas não vai ficar parado não O que que vocês querem, mano? Pô, mano A gente quer uma casa Ah, você tem dinheiro? Pergunta logo antes Que vem dois palhaços aqui, velho Se vier mais dois Eu vou passar, mano Tem dinheiro pra comprar a casa? Tem, mano Depende do valor também, né? Depende do valor também Tem cinco mil Ah, tem Tem, mano Ah, então vem cá, então, mano Vem Pô, tá doido, mano? Toma o meu tempo pra caralho, mano Pra abaixar a mão, mano Pra abaixar a mão Beleza, velho A casa é essa daqui, ó Calma aí, irmão Calma, calma A gente vai fazer Umas perguntinhas antes Pra saber se você ainda é policial ou coxa Tá ligado? Aham Encoste na parede Pra ir dar uma revistada em vocês, aí, mano Deixa eu botar a arma nas costas aqui Ah, mas a arma não tá nas costas Eu quero nem saber, irmão Bota uma porra do negócio Pra não ficar nas costas Vai, deixa eu dar uma olhadinha aqui O que você tem nessa mochila, velho Beleza Roupa, frutinha Reparo Seiscentos contas Até agora eu não vi o dinheiro Vamos ver isso aqui O dinheiro eu sei que tá na mão É no... Ah, exatamente, né, irmão Como é que você vai comprar uma casa, irmão? Roupa, frutinha Grãozinho Rádio Pá Qual o nome de vocês dois, aí, irmão? Fala aí Vira aí Fala o nome E o meu é Deo E o meu o quê, mano? Só não vi nada ainda O meu é Texudão, mano E o meu é Dedeozinho Dedeozinho? Você é o quê? Dedeozinho, mano E o outro ali é o quê? Texudão Texudão? É, Texudão Que porra de nome é esse, irmão? Ó, você não sabe o que é um Texudão, não? Pra que que você tá com a mão pra cima, velho? Só aí pra baixar a mão, mano Texudão, mano Não entendi nada desse nome seu, velho A parada seguinte Tem que ter o dinheiro na mão, irmão Tem que ter o dinheiro na mão Mas precisa não Precisa não Precisa não Faz o seguinte Passa 15 mil na minha conta aí 25 Quem é o cara que vai comprar a casa? Vai pegar, Texudão? Você ou ele, mano? Beleza Você pode deixar ele morando na sua casa Também, mano Se quiser Aí, beleza Passa agora Passa aí Com a conta 25 E bota 15 mil Eu vou precisar de todos os seus documentos aí, irmão Posso olhar a casa? Calma aí, calma aí Qual é o passaporte, mano? 25 Ó, sem palhaçada aqui, mano Qualquer palhaçadinha A gente vai tirar da casa E já era, hein, mano Exatamente 15 mil? É Não chegou nada aqui não, tio Gente, se louco, irmão 25 Exato 15 mil Vai aí Dedéuzinho Chegou aqui os 15 mil Agora Dá pra ver o seguinte, hein Passa os seus documentos aí 4594 Passaporte Calma aí, calma aí Vocês não tem um nome pior não, mano Tá de boa Já tá anotadinho aqui Agora você vai fazer o seguinte Vou pegar aqui a chave aqui no meio Aqui, ó Só você entrar aí na sua casa aí Que você vai ter que pagar os outros trintinha aí Na Pra parte da prefeitura, mano O palhaço passou direto? Pronto, mano Deu certo? Deu certo, irmão Agora você dá uma entrada aí O cara pode entrar também na casa Pra verificar, mano Vou entrar lá pra dar uma olhada nessa casa aí pra vocês Vambora Lembrando Toda semana Você tem que tá renovando esse aluguel, hein E aí, como é que eu faço a revelação? É 15 e quanto, mano Só você marcar a data, tá ligado? Aqui 7 dias Nesse mesmo horário Mesmo minuto, segundo Você vai achar alguém aqui, ó Venceu, quero pagar Caso venha se você não paga A gente pode pegar a casa de volta, irmão Entendi Mas eu procuro você Ou eu posso chegar aqui na sala? Qualquer um aqui do morro aqui Qualquer um Qualquer um Exatamente Verifica aí que tá tudo certinho aí A casa aí, irmão Tem que ter fogão Tem que ter televisão Cama Guarda-roupa Rec Caixa d'água Em cima da laje Verifica tudo aí, mano Beleza Cara, que cada merda que eu faço Tem baú, tem baú A gente sempre bota o baú Naquele cantinho ali, ó Ou você pode ver aqui também Aqui, aqui, ó No guarda-roupa aqui, ó Acho que a gente botei no guarda-roupa, mano Ah, até, mano Até esqueci de fazer umas perguntinhas antes Só pra gente terminar isso aqui, velho Sim, sim Se o cara que comprou a casa aí, mano Quanto que é 10x10? 10x10 é 100, mano E 100x100? 100x100, mano? Ixi Pera aí Acho que é 10.000, pera aí Você acha ou é, mano? Pera aí, irmão Não, pera aí o quê, mano? Foi matemática na cabeça? É 10.000, mano É 10.000, né, mano? Pode crer Demorou pra caralho, mano? Tem calculadora na mente? Não, irmão Não, irmão Por isso mesmo Pode crer, então Pode crer Sim, velho E pra eu liberar o acesso dele aqui na minha casa também É só ele chegar e entrar e falar que a casa é minha? Como é? É, pra você liberar o acesso dele, mano É quando você... Do mesmo jeito que acabou de entrar aí, tio Ah, beleza Na sua casa É de boa, mano Mas vocês tem que ficar juntos aqui, tá ligado? Pode vir só Ah, entendi Entendi De boa? Já olhou lá em cima da loja de lá? Como é que é? Parada? Vou lá, dá uma olhadinha lá Cuidado com esse fio aí Que ele é... Pode deixar que ele é tampado Ele é capado, né? Então... Tá ligado? Tem proteção... Display... Anteninha aqui Exatamente Exatamente Já pra suspender uma pipinha aqui também Com o vento pro norte ali, mano Já era, filho Corta todo mundo, né? É isso aí, mano Qualquer coisa aí é só entrar em contato com nós Tá ali na frente, velho Pronto, beleza Obrigadão, velho Valeu Que isso É até um tropeiro agora, hein? Pô Ah, é É só beleza Que foi demais Que isso, pô Dá bem que eu tô com essa roupa aqui, ó Mesmo assim Dá uma machucada aí, hein? Pô, dá carona ali em cima Ali no médico ali Bora Que isso Que isso Caramba, tá ganhando bem Carrão aí Ah, meu filho É isso que a gente ganha fazendo danças O pessoal curte a dancinha Que isso Caramba, mercedão, bicho Eu banho a bolsinha de navio dela, ó Quatro palhaços ali paradas Não dá um papo, ó Que isso Eu me assinei a hora Não é? É louca A gente vai roubar a casa lá, mano Só que ela me atropelou Será que? É a bolsinha de navio, ó Que isso O do meio Aí ninguém fica na frente É, o Royal Caribbean Fica não Vê você vai atender, ó Tá saindo o médico Aí, ó Acaba de sair voado com essa pedra No barajão Acho que batalha de uma bicha dessa aí O negro não vive não Deixa quieto Será que vai ter alguém aí dentro? Não sei Deixa eu ver aqui Pelo aplicativo aqui da cidade Vê quantos médicos tem Tem dois médicos, parece, ó Eu vou dar uma olhada ali dentro Valeu, valeu aí pela carona aí Valeu, gordoso Fala, ó Caralho Pô, a gente ia roubar a casa lá, velho Tava ali na gara esperando os caras Vai, me atropela, mano Tá de brincadeira, velho Eu não sei se vocês vão ver nesse vídeo ainda Esse roubo Talvez sim, velho Eu vou botar, vai Deixa eu ver se tem médico aqui, velho Aí, chegou, doutor Chegou, chegou Chegou Nem fura a fila, irmão Nem fura a fila, mano Foi mal, foi mal Tá de boa, tá de boa, mano Quando ele sai Eu faço segurança aqui Do local, tá ligado Tá, beleza, beleza Já tá chegando o médico aí Pra atender todo mundo Vai, lá, lá Ixi, já tem outra ali ainda Hoje tá foda Parece uma de zumbi, velho Fala, seu doutor Licença Dá licença aí, ó Tu falou Vem, vem Só entrar lá na marcha, lá, viu Não, o meu é É, cê, vamos lá, vamos lá É que pessoal aí É tudo mancando Eu tô tranquilo Era mais um remédio Pô, tem um doutor pra 35 cabeças Mas cê parece zumbi, na moral, velho Sai de trás, velho Vambora, cara, vamos roubar a corrente, mano Vambora Corre, vai, vai, vai Por que cê pegou esses monte de corintiano aí, velho? Cê saiu, cê saiu Acabei de sair do hospital, meu Deus do céu, velho Não, não, é porque o cidadão ali atrás Deixa eu conversar com os senhores aí Cê saiu Acordou só porque a gente é corintiano aí Queria falar não aí Cidadão o que, cê? Não entendi Não, é que um certo cidadão ali atrás Acabou dizendo aqui Aquele cidadão ali, ó Cidadão, vem cá, por favor Cadê? Vem cá, senhores também Os senhores podem vir aqui Sim, senhor Ô, cidadão Fala aí Quem foi? Tá, ele... Eu tô preocupado com a minha segurança dos senhores, né Ele tá sem máscara do... E o senhor falou que ele é alheio? Ele é alheio Ele é alheio Ele falou ele pra mim Só porque eu não quero botar máscara ou só a lenda O senhor tá olhando maluco agora, meu filho Que tá falando de máscara aí Mas o senhor não precisa colocar a máscara não, pô É isso que eu tô falei pra ele, pô E por isso, consequentemente, você avisa a polícia que tem que vir abordar a gente Sendo que a gente só tá encostado na... Na... Aqui na... Eu sei que é faixa de vermelho, mas tô com o motor ligado e tudo Tô com o biscalher e tal Atrapalhar o trabalho da polícia pra fazer uma abordagem assim tão... Vamos dizer assim, curto e grosso, tola Ah, não sei, não sei Não é atrapalhar, né É da uma abordagem de rotina A gente tava com a máscara de bandido lá dentro do hospital A gente deu um alerta e aí você vai meter uma dessas? Eu não, senhor Eu tava sem... Ah, só você perguntar... Pergunta o médico lá, você tava com a máscara de bandido ali, mano Não, ele tava sem mal, senhor Vamos encerrar por aqui mesmo Ah... Tá ligado Com esse mal entendido aí, os senhores estão liberados aí A gente foi na polícia militar Isso aí é um bom trabalho Fizava depois aí Que pariu, mano, olha as ideias desse cara, mano É verdade, corintiana atrás, peraí, corintiana atrás Corintiana atrás Eu consegui alguma coisa lá, mano Porque eu não... Eu não consegui precisar, não Então... Então, eu consegui, mano Os caras falaram pra mim no... No... A gente tava quase certo, tá ligado? Só que a gente foi menino Ninguém rouba pela porta da frente É a porta de trás, mano Eu e o Bueno já entramos em uma Então, é a porta de trás, mano A gente pegou uma baldade Ó, presta atenção, vai... Vai colocar uma... Eu já tô com a roupa já, mano Tô de porra Ah, você não, mas eles não Coloca uma... Coloca uma... Coloca uma luva e uma roupa preta Se os pau no rabo Ah, eu queria ser corintiana Corintiana tem que roubar a casa Pelo amor de Deus, mano Nossa, de brincadeira, mano Vai que tá de noite Vai que tá de noite Tem que aproveitar, filho Vai que tá de noite Agora vai dar certo, hein, mano Certeza que já deve ter Uns 30 polícias lá naquela parte de cima, mano É agora Agora a gente vai tentar Agora a gente vai entrar, mano Porra, a gente vai entrar, mano E os dois ali que tava cheio de coisa errada, mano Tava, acho que não tava, não Ó, cês tão com walk and pick, não tão? Amo quatro Nossa, ainda bem que a polícia não registrou, velho Olha, eu falo que eu perdi a chave da minha casa, porra Tem essa agora pra dar essa desculpa? É que faz sentido, mano Para pra pensar Faz sentido, mano Não sei se cê vai cair nessa desculpa Com quatro? Cê tem quatro casas? Tô falando aqui pra ti, ô seu leigo É isso Cê tem quatro casas, mano? Meu porra, tudo sentido De boa, então Faz sentido, agora Tô vendo que isso aqui pode dar uma Vai lá, mano Qual que é a casa? Qual que é a casa? Marquei? Acho que é uma casa boa, mano Acho que é uma casa grande, deixa eu ver Será que eu tô pensando Cadê? 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 Essa? Você já passou, né? Essa aqui, não? É, eu sei Essa grandona aqui, né? Vou dar meia volta aqui pra parar aqui Tá, tá Vai aí, ó A gente tem que deixar no lugar que dá pra gente dar fuga, né, mano? A parte de trás Ele mesmo, ele mesmo Reto, vai reto Pode ir, confia, confia Pode ir, pode ir, pode ir Vai, vai Essa aqui, ó Cê vai deixar escondido Deixar o carro aqui, ó Na posição da fuga, mano Na posição da fuga Deixa isso E se aparecer uma pessoa aqui querendo saber de... Ai, que carro é esse aqui? Ah, esse aqui tá na garagem, irmão É o dono aqui, ó É, mas pareceu morador, tá ligado? Ah, mas aí, mano, tá de noite Máscara, máscara Máscara Fica esperto Fica esperto, hein A gente vai pular esse muro aqui, né? Da frente aqui, né? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Calma, acho que é muito alto, é muito alto, eu acho, hein? É muito alto, é muito alto Pra pular Vê se tem câmera, vê se tem câmera Escutaram moto, não? Não, não Não, não Calma, seu palhaço Caralho Vai pelo cantinho, vai pelo cantinho Pelo cantinho, pelo cantinho Aí, aí Entra aqui Calma, calma, calma Aproveita que não tem carro pulado Aqui não, aqui não É lá no fundo, vem, vem Com os vidros aí, viado Passa rápido, passa Calma, calma, porra Tá atampado, você é burro Calma aí, deixa eu arrumar essa porta Não funciona aqui, ó Essa casa aqui não dá não, hein? Não tem porta aqui, porra É tudo vidro Porra, que casa é essa, mano? Vou ter que marcar outra Calma aí Caralho, que merda Porra, tem casa lá pra cima, mano Essa do lado aqui que a gente passou, velho Você acha que essa aqui que a gente passou tem porta? Deixa eu ver Também não tem, mano Não tem porta ali Já tá ali, mano Cadê vocês? Vem no carro aqui Tô aqui já Tô aqui já Tô sendo uma casa aqui que funciona Vamos lá então, velho Será que você sabe? Vamos lá Já que ele sabe uma casa que dá, tipo Ele já invadiu, vai invadir de novo, mano Tira a máscara Certeza? Que é lá naquele outro lado, você quer ir? Faz certeza Não, lá tem, eu já consegui invadir uma Então vai, então Vai lá, vai lá Meu Deus, a gente vai sair da casa rica Pra ir pra lá pra outro lugar, mano Nossa, a gente é burra, hein Eu acho que a casa ao redor dela também dá Caralho, mano As vezes nem o patatiro que é burro, mano Duas casas mais um tempo O maior, tá ligado? Bota a máscara, bota a máscara Já botei Bota a máscara Bota a máscara, seus bundling Qual que é a casa? 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 Essas aqui Calma, calma, qualquer uma dessas? Aham Qualquer uma Tá, então deixa o carro no lugar pra gente fugir, mano Vai Carro, tiro o carro Beleza, beleza Calma aí Vamo parar pra cá, ó Meu Deus Oh, e andando nesse meio de mato aqui, viado Mas tem que ser perto, porra Mas e o carro, mano? Para aqui Fecha o vidro Vamo, para aqui mesmo Vai ficar muito chamativo aqui pra polícia Vai ficar chamativo aqui pra polícia Deixa lá atrás Lá atrás Lá atrás não mata Deixa a posição de dar fuga, mano Espero que não tenha ninguém dentro dessa casa Se tiver que não existe Será que essa casa aqui dá? Vamo ver, vamo ver Vai, vai, vai Vamo sair, vamo sair Vamo, 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 vamo Vamo aproveitar, tio Deixa eu ver, deixa eu ver Calma aí, calma Calma, calma, calma aí Calma aí, calma aí Vai, velho Vai, 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 vai Não, 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 não Tem que ser aquelas lá Tem que ser aquelas mesmo, velho Tem Porra Vamo a pé, deixa o carro aí Caralho, quem abriu Peguei eu, segui eu Bora, vamo, bora Deixa eu ficar ali Bora, vamo, bora Nossa, mano, que dificuldade, velho Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, vem cá Cadê você Cadê você Cadê você, tá faltando um Calma, ficou ligado Meu Deus, velho Vem cá, vem cá Aqui, aqui, volta Aí Vou, vou, vou entrar, hein Vai, 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 vai Cuidado, mano Vamo, 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 vamo Fica esperto, fica esperto, hein, mano Pra gente ver que não tem morador, não Meu Deus do céu, tá invadindo aqui, velho Ó, é roubar rápido e vazar, mano Roubar rápido e vazar, tio Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 cadê, cadê, cadê O que tem aqui pra pegar, velho? Cadê os cara? Aqui, 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 aqui Procurar, procurar Tô procurando aqui, tio Só riu que entrei, mano, os cara não entrou, não Nossa, só está eu roubando. Meu Deus. Estou procurando o baú aqui. Por favor, tem alguma coisa nesse baú para mim? Por favor, por favor. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que tem? Está no carro. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui eu não sei. Isso aqui eu não sei. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Sai. Meu Deus. Eu sonhou o alarme. E agora? Sai. Sai pela porta. Sai pela porta. Nossa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Bora, miado. Bora, bora. Bora, bora. Meu Deus do céu. Caralho. Sonhou o alarme. Chamou a polícia. Bora, bora, bora. Bora, bora. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Vem você, seu palhaço. Vai, 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 vai. Mano, a gente tem 4 minutos pra sumir daqui. Vai. Vai, vai, vai. Some, some daqui, mano. Tira a máscara, tira a máscara. Já tirei. Sobe essa estrada de terra que tem aqui na frente. Vira a direita aí na frente. Vira, vira a direita. Calma aí, você tem que tirar a mochila. Sobe aí, sobe aí. Ô, você tem que tirar a mochila. Você botar código. Eu não sei que diz código, velho, de roubo. Eu faço, então. Deixa na próxima eu vou lá. Então, na próxima eu vou lá. Pra mim, vocês iam entrar junto. Só foi eu. Mas não tem como. Não tem como. Nossa, pra mim era todo mundo entrar na casa, mano. Meu Deus, velho. Eu fiquei perdido, velho. Caralho, mano. Na próxima eu vou, então. Deixa eu até ver o que eu roubei aqui, mano. Vai indo aí. Vai indo. Deixa eu ver. O que eu roubei. Ah, mano. Eu não roubei nada. Eu roubei o baú lá. Ah, não, velho. Eu peguei o baú, mano. A primeira vez que eu fui, eu peguei uma bandagem, pelo menos. Sério? Então eu peguei bandagem. Nossa, eu roubei uma bandagem, mano. Nossa, tá de tirar sem que eu roubei uma bandagem, velho. Não, 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 não. Quem botou esses negócios dentro dessas casas, mano? Dentro do baú tem uma bandagem? É que tem vários baús. Então eu peguei o primeiro, não foi? Eu tô sendo procurado por uma bandagem. Ah, tá de sacanagem, mano. Não, eu vou invadir aquela casa de novo, mano. Tem tempo, velho. Eu vou invadir aquela casa de novo, mano. Acho que as casas de baixo também dá. A casa tá lá aberta, velho. Dá pra tentar de novo, velho. Dá, não. Tem que esperar meia hora, eu acho. Nossa, mano. Tá falando que porra. Aí é osso, velho. Eu acho que não. Acho que a casa de baixo dá já. Tem outras casas que dá. Tem outras casas que dá de novo. Nossa, mano. Eu acho que a casa... Não, mas lá naquele lugar não vai dar. A polícia vai dar agora. Tira a máscara esquisito. Eu já tirei, mano. Ah, não posso, não posso, mano. Só espera um pouco aí, mano. Para um pouco aqui, velho. Não vai pra estrada, não. Senão ele vê, velho. Caralho, mano. Que loucura, velho. Ô, na real. Não tô acreditando que eu roubei uma bandagem, velho. Na próxima vez, mano. Já que você manja dos hackeamentos. Tinha um cofre lá, velho. Aquele cofre ia dar dinheiro, velho. Deixa eu ver que eu vou. Eu não sei mexer naquele cofre. O negócio começou a apitar. Eu fiquei doido querendo me vazar, velho. Eu tentei, mas depois eu fui no baú do quarto e apitou também. Caralho, velho. Que isso, gás. Caralho, foi o pior roubo de casa da história, mano. Roubando a bandagem, velho. Eu não tô acreditando até agora, velho. Roubamos uma bandagem. O doutor me deu isso aqui no médico e eu roubei isso aqui. Cara, eu tô feliz, mano. Quando você machucar, tem uma bandagem, mano. Então... Vambora. Pode ir, pode descer, velho. Bora. Vamos arrumar outra lá, velho. Arrumar outra? Tá, a gente pode, velho. Mas agora tem que esperar um tempo. É só naquele local, mano? Não, não, não. Mas tem outras casas. Tem mais. Não, vamos procurar os locais melhores. Aquilo ali não pode solir, não, velho. Vocês querem ir lá no norte? No norte? Será que vai ter, velho? No norte tem. Vamos dar uma olhadinha no norte. Ah, mano, no norte tem uma delegacia lá, velho. Puta, eu falei que tem uma delegacia lá, mano. Não, esquece, esquece. Nossa, valeu, falou e fui, mano. Caralho, como quebrou o porro do vidro? Olha lá, falei, cara, porra. A fiura, né, mano? Olhou pro vidro e trincou o vidro. Meu Deus. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Que isso, mano? Que isso, velho? Você tá fazendo um drift? Nossa, mano. Sai correndo, esquisito. Se tu ainda conseguir, sai correndo, esquisito. Calma, calma, calma. Sai correndo, esquisito. Calma, cara. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. E parece que puxou arma o cara ali. Puxou arma? Vaza, mano. Meu pai do céu, mano. Eu tô com essa mochila aqui, guys. Isso aqui me cagueta bonito, velho. Essa mochila me cagueta que eu roubei bonito, velho. Porra, eu não sou policial, tio. Olha, eu já tô safe aqui, mano. Onde que eu tô, hein? Ué, você quer acabar o vídeo de boa, mano. Que isso? Sempre acontece alguma coisa, mano. Tá de sacanagem, velho. Olha, eu tô aqui em cima aqui ainda. Se bobear, me ajudar a dar uma carona. Ai, ai. O que que deu? O cara atirou? Deu nada, não, pô. Então, por que que cês não fala, seu demônio? Um monte de moto aqui, cara de laranja. Lá pra frente. Eu tô vendo as motos passando aí. Impossível, o cara não me responde. Ele tá falando com o cara que bateu no carro? Mano, eu tenho uma raiva, velho. Cara, não responde, mano. Quem pode me responder se o Pedro tá falando com o cara do carro? Tô falando com o cara do carro. Ah, tá. Cara, eu vou pedir ajuda ao novo dono do cartel, velho. Tem que te falar aí, ô. Tem um dono novo, hein. Tô aqui na fazenda, cadê tu? Eu também, tô aqui do lado de fora. Tô te vendo, tô te vendo. Vou entrar na fazenda também. Fica aqui agachado, senão você vai achar que você tá roubando, mano. Bora pular aqui? Não, 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 não. Sem pular. Não sabe de quem é a casa ainda. Não vi ninguém. Por que você tá invadindo a casa dos caras, velho? Tá com o lockpick, tudo errado aqui, velho. Tá agachado de dia, velho. Por que você vai invadir a casa do cara assim, mano? Vai com a mão pra cima, hein. Põe o cara não vê que você tá querendo assaltar. Ó, ó a sirene. Ó, vê se o cara esteja aí. Alô, alô, alguém aí? Nada, tio. Tem ninguém, mano, aqui. Quase ia, pelo jeito. Será que isso aí era sirene de ambulância ou por isso? É Samu, eu acho. Ixi, tem um local de pulso de Elyph. Mano, a gente tá num lugar totalmente errado aqui. Cê tá ligado, né? Não, vamos voltar daqui, mano. Cheguei, cheguei. Vamos voltar daqui, mano. Isso aqui não é nem pra gente tá aqui, tio. Você é louco, mano. Nem era pra gente tá aqui, velho. Vou voltar pro matinho aqui e vou esperar, velho. Tem a pena consertar a porcaria do carro lá. Caralho, calma aí, guys. Eu vou ter que pedir ajuda a alguém, mano. Pra me pegar ali na frente, velho. Agora quem? Deixa eu ver se a porra do... Do AJ tá aqui, mano. Calma aí. A AJ não tá. E esse cara aqui? Porra, ele tá, velho. Vai ter que ser ele, mano. Vai ter que ser ele. Vamos ver se ele vai me ajudar, velho. E aí, tá me ouvindo, hein? Tô, tô ouvindo, gente. Então, cara, o cara tá aí, mano. O chefe aí. Tá aí no monte. Então, mas tem uma parada aí. Não sei se você consegue fazer, velho. A gente foi tentar fazer umas fitas aí numa casa. E acabou que batemos aqui de frente pra PRF, mano. Eu meio que fugi. Tô um pouquinho aqui perto da PRF. Você não consegue dar uma passada por aqui, não? Consegue dar uma carona? Tipo, eu subi o morro. Eu tô perto de um lugar aqui. Sei lá, parece um celeiro, alguma coisa, velho. Um troço gigante aqui. Você tá sozinho? Tô sozinho, mano. Porque os caras que dava comigo tá lá embaixo. A PRF tá dando uma dura lá, eu acho, velho. Ah, eu consigo contar só de Audi, mano. De Audi, mano? Tá de boa, mano. Só me deixar na frente da favela lá já tá de boa, mano. Beleza, tô indo aí. E manda a lock aí. Tá, vou te mandar a lock. Mas, calma aí. Vou ter que ir um pouco mais pra frente. Vou ter que dar uma correnta, calma aí. Demorou. Aí você vai mandando a lock aí. Vai lá pegar o carro. Tá. Valeu, valeu. Ah, mano, eu tinha que pegar o plano B, tio. Pedro gostando. Olha, o cara lá, o cara lá. Nossa, mano. Tem um cara ali, velho. Nossa, mano. Vou ter que correr aqui, tio. Sai da propriedade do cara, tá ligado? Já saí. Já não é propriedade dele aqui, né, mano? Agora eu fico aqui no meio da moita só esperando, tio. Onde é o cara? Oi. O que é, mano? Você tá dentro da fazenda? Tô, mano. Você é louco, mano. Sai daí, tio. Por que? Eu não sei de quem é essa casa, não, velho. Tinha cara saindo daqui. Mentira. Parei, 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 parei. Eu tô aqui do seu lado direito, ó. Vem cá, vem. Nossa, um cara louco, velho. Meu Deus, mano. Não vai te ser doido não, velho. Você é doido. Vaza, vaza. Como é que tu veio parar aqui, cara? Mano, a gente tava lá no outro lugar, direito. A gente tava em outro lugar, mano. A gente tava descendo, fugindo da polícia. E o carro bateu ali embaixo, velho. E aí eu tive que subir, porque eu tava com essa mochilona aqui. Se os caras me pegam, já era, velho. Tô ligado, tô ligado. Eu fiquei ali esperando. Relaxa, relaxa. Você é louco, mano. Porra, você não sabe nem dar mais, mano. A gente invadiu lá o local, roubamos de boa, mano. Fui ver uma bandagem, velho. Eu tô com uma bandagem, velho. Você é louco. Ninguém guarda bandagem em baú, não, velho. Tá mentirando, velho. Você é louco, eu quase fui pego com a de bandagem. Faz o seguinte, eu vou esperar ele chegar aqui. Porque ele tava lá comigo, eu tava fazendo negócio. Assim que ele botar a cara, eu já te dou um toque, mano. Fechou. Vou te deixar aqui, porque esse carro meio baixa aqui. Valeu, valeu pela carona, mano. Valeu, mano. Nossa, ainda bem que esse cara veio aqui hoje pra conhecer ele, mano. Ufa, salvo hoje, velho. Tô na favela já, hein, mano. Qualquer coisa. Você é louco, tio? Vou ficar com o B.O. lá, não, mano. Essa mochilona do caramba. Você fala assim, tira a mochila, não dá, mano. Dá pra você tirar qualquer coisa, só não consegue tirar a mochila e relógio. Aí você fala, por quê? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Talvez o cara tenha uma mão muito malevolente que não consegue tirar a mochila. Tá, então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like que a gente conseguiu fugir, mano. Deu um B.O. do caramba por causa de uma bandagem, mano. Eu não tô crescendo até agora, velho. Valeu, falou e foi. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui para os últimos membros do canal, que é o Samuel Lima, JK Pro, Wellington Schmidt, Bruno Aurevelli, Yuri Z Games, Felipe Augusto, David Joyce Eternamente, Ozi 3L, Adriano Tutorial, deve ser, Tutores, Jay Kings, Cauã Freitas, Chacal, Deus Monetizado e Raul Leon. Esses são os últimos membros do canal. E os 10 primeiros comentários do vídeo de, sei lá, de quando. Esses aí são os 10 primeiros comentários. Então deixa o like, compartilha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou grande, né? Uma horinha para vocês, né? Então valeu, falou e foi.